Alô meu irmão, a paz do Senhor, eu estou aqui para te convidar para a grande noite do meu aniversário, a tua presença é muito importante, no dia 27 desse mês, 7 de janeiro, segunda-feira, a partir das 6 horas da tarde, na Assembleia de Deus em Lopes, você não pode perder, vai ser uma noite marcada por louvor, por palavras, vai ser demais, vai estar conosco esses homens de Deus, os profetas que marcaram a minha vida, as suas pregações foram pela minha referência, pessoas que são amigos, me acompanham desde quando me converti, e presença confirmadíssima do pastor Abílio Santana, é demais, da Bahia, pastor Abílio Santana, também da missionária Helena Raquel, essa benção, instrumento de Deus, Helena Raquel, pastor Claudio Gama, presença confirmada também, pastor Créz Araújo, confirmadíssimo, pastor Azucarmo e Flor de Lis, vindo de São Paulo, apóstolo Paulo Moura e bispo Vanessa, pastor Albert Ferreira, pastor Maurinho, pastor Rafael Belo, gente, vai ser demais, pastor Luiz Henrique, Jean Marques, Humberto de Barbosa, gente, vai ser uma noite marcada por Deus, você não pode perder a grande noite profética, você, meu convidado, joga a celebrai, gente, vai ser uma noite de muita glória, dia 27 de janeiro, às 6 horas, espero você nesse grande evento, vou ser noite profética, você não pode perder, tem também, confirmado também, Juan Silva, Mahatma, Lopes, Alida Mer, como de Deus também, Danielzinho, Raio X, Teresão de Fogo, gente, Miriam, pastor da Glorinha, gente, vai ser demais, noite profética, você não pode perder, imagine uma noite com tantos profetas juntos, a manta de fogo, gente, vai ser, gente, vai ser demais, eu te convido pra essa noite profética, que vai ser às 6 da tarde, às 27 de janeiro, você não pode perder, olha, venha comer bolo, cantar parabéns, não esqueça o presente, espero você, ó, Deus te abençoe, até segunda-feira. A partir das 6 horas da tarde, na sembléia de Deus em Lopes, vai ser uma noite marcante, noite de alegria, que é de convidado, vou estar aí conosco, meus amigos, para adorar Deus, entre eles, a Fabiana Nastarte de São Paulo, Raíssa Ravel, a Beatriz, Elane Martins, Valida Bongeri de São Paulo, Flor de Lis, Melvi, Ardeno e Fogo, Rejane, William Nascimento, Jairo Bonfim, Arely Bonarte, Michele Nascimento, gente, vai ser demais, vai ser uma noite profética, você não pode perder, o meu aniversário, espero você lá, vou lavar a Deus conosco, com certeza, você vai ser abençoado, tá, espero você lá pra gente cantar junto, comemorar junto, vai ter festa, vai ter bolo, vai ter refrigerante, tá bom? Agora não esqueça o presente, não, a gente capricha do presente, olha, ok? Espero você, essa noite marcante, de poder, de glória, tá? O aniversário é meu, mas o presente é pra você, Deus tem algo pra você nesse dia, vai ser uma noite marcante pela presença, não, é show, é ação de graça, é noite de glória, de poder, espero você prestar conosco nessa noite profética, dia 27, sexta-feira, você não pode perder, sexta-feira, 27 de janeiro, meu aniversário em Lopes, desde Lopes e do nosso pastor Ronaldo Inácio, esse grande amigo do pastor Ronaldo Inácio e o Bruno também, estão nos esperando lá, dia 27, vem para a caravana e venha conosco adorar a Deus, gente, vai ser demais, espero lá, ó, conto com você, sabe por quê? Deus entra em cena e você vai voltar a sorrir e contemplar o grande jornal, um beijo. Não sei o que vai ser quando a glória de Deus invade este lugar, não sei o que vai ser quando a graça descer, você vai sentir e vai glorificar, não sei o que vai ser quando a glória de Deus invade este lugar, não sei o que vai ser quando a graça descer, você vai sentir e vai glorificar,